O que é que acha do tema 2016 que é a palanca negra gigante? De facto, como acabei de dizer, acho muito importante, nós damos cada vez mais atenção à palanca negra gigante e a outros animais que nós temos cá em Angola que são únicos ao nosso país e que estão em via de extinção e precisam do nosso cuidado. Qual é a mensagem que deixa a organização do Angola Fashion Week? Muitos parabéns e espero que continuem. Coriandô, hoje vai apresentar a marca ou nem por isso? Não, hoje vim apenas apreciar os desfiles dos vários criadores que vêm cá propor a sua nova coleção. Muito obrigada.